E o governador fez uma visita em duas fábricas em Kixaramubim, que geram milhares de empregos diretos, que são oportunidades de emprego e renda para o nosso povo cearense, especialmente aqui no sertão central. E essa assinatura da posse formal, mais uma conquista do governo humano, uma conquista social, para essas famílias que agora têm a terra para poder produzir, para poder, com dignidade, construir oportunidades sociais e produtivas para as suas famílias e servir ao povo cearense. Portanto, parabéns, governador humano de Freitas, parabenizar também este movimento social que tem história no Ceará, que tem história no Brasil, que é um movimento que luta em busca das oportunidades de produção, de produzir, não só oportunidades produtivas, mas combinadas com oportunidades sociais. E é com essa sensibilidade que o governador humano de Freitas lidera o governo do Estado, dialogando com todos, pactuando e garantindo as conquistas que o povo cearense alcançou com o então governador Cid Gomes, com o então governador Camilo Santana, com a então governadora Isolda Sela. E agora, não só garantir essas conquistas do povo cearense, que são muito importantes para o nosso povo, mas avançar ainda mais em novas conquistas, em novas oportunidades e novos direitos.